Olá a todos e bem-vindos a um outro episódio de Travelling with Guy. Hoje, com meu irmão Leonardo, eu estou no chateau de Versailles, aqui na França. Então, se é a primeira vez que você assiste Travelling with Guy, não esqueça de se inscrever no canal, se inscrever no canal, e também de recomendar o canal aos seus amigos e à sua família. Vamos lá? Tchau. 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 O chateau de Versailles, em que a construção começou no século XVII, é um lugar que representa todos os poderes que os reis e reis tinham na França. Desde o século XIX, ele é tornou um museu. O único rei que viveu aqui é o Louis XIV, que se instalou aqui em 1682. Uma outra pessoa que viveu aqui é Marie Antoniette, a terceira reine de França, antes da Revolução Française. Agora, nós estamos na Galerie de Glace, que é composada de mais de 357 miroirs. A Galerie de Glace é um lugar de passage, de tente, de encontro, frequentado pelo cotizante e público dos visitantes. Il havia de fois aussi que ele servia de cadres de cérémonie, quando o rei e reine voulaient dar de bala à l'occasion de mariage princípio ou à des recepções diplomáticas. Voici la chambre de la reine, où il passait le plus clair de le tempo e où il dormait souvent avec le roi. Cette chambre avou naître 19 enfants. Aplausos. 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 Aqui nós estamos na galeria de batalha, no chateau de Versailles. O que acontece aqui, meu irmão? Aqui, é uma grande sala. Há muitas pinturas. E as pinturas mostram todas as goleiras da França, que são as batalhas que haviam lugar no passado. Então, é isso aí. Muito obrigada. A todos. Messias e mademoiselles, a statue de Rua Louis XIV. Não! 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 Uma coisa que já vinha de pensar é como eles fizeram e como eles fazem, hoje, o nettoyagem desse jardim. Eu acho que isso vai ser um pouco difícil de entretenir, de cortar as árvores, as flores. O que vocês pensam, meus amigos? Para que ele fique bonito, o jardim deve ser replanteado por todos os cent anos. A primeira vez foi com o Louis XVI, no início de sua reina. A seguinte replante foi com o Napoléon III. A primeira vez foi em Esramb, em 1999. A segunda vez foi com o Napoléon III. 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 Olá, meu querido! A qual você pensa sobre o Chateau de Versailles? E principalmente o jardim? O que eu acho que eu acho? Então, é a primeira vez aqui. O shopping é bem que este é o Chateu de Versailles. É verdadeiro, é um relax, puro. Ele adora todo. E todas as loucas são grandes, grandes, enormes. com o toit de 5 metros de água em alta. E o jardim aqui, como você disse antes, é muito grande, mas tudo é bem entretenido. Então, você pode ver que tudo se preocupa. Então, em geral, é uma experiência incrível. E se você vai para Paris, você pode vir aqui. Obrigado, tchau a todos. O chateau de Versailles é apenas a 1 hora de distância de Sainte-Ville de Paris, com a metrô. E isso custa, em geral, 7 euros por pessoa para voltar. E aí 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 que vocês não sabiam, meus amigos, é que antes, nós estávamos em uma cidade chamada Troia, então, nós nos acordamos mais ou menos às 4 horas do dia, nós pegamos os trens para ir para Paris às 5 horas e 16 horas do dia, e depois, nós pegamos o metrô para vir ao chateau de Versailles, então, uma jornada fatigada. Voilà, meus amigos, nós estamos chegando à a fim de esta vídeo, muito obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, se inscrever no vídeo, deixe-se um comentário, uma coisa muito importante, porque eu gosto de interagir com meus amigos, com vocês, e também recomendar a sua família a seus amigos, sua família, seu chão, seu chão e sua voisin também. Muito obrigada e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!